A polícia americana já prendeu mais de 90 pessoas pela invasão ao Capitólio esta semana. O novo pedido de impeachment do presidente Donald Trump deve ser apresentado no Congresso na segunda-feira. Os deputados democratas passaram o sábado preparando o segundo pedido de impeachment de Trump. O parlamentar Ted Lieu divulgou que 180 congressistas já assinaram a versão preliminar do texto. O presidente será acusado de deliberadamente recitar apoiadores a invadirem o Capitólio na última quarta-feira para impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. A manifestação terminou em violência e causou pelo menos cinco mortes. Mais de 90 pessoas já foram presas pela invasão. O FBI, a Polícia Federal Americana, pediu ajuda sobre os extremistas fotografados dentro da sede do Congresso. Um deles, que carregou o púlpito de discursos da Câmara, foi detido hoje. Outro preso é o homem visto na sala da presidente da casa, Nancy Pelosi. O rapaz que usou um capacete com chifres, o rosto pintado e uma lança também foi detido. Depois da suspensão definitiva da conta de Trump no Twitter, muitos seguidores do presidente passaram a usar o aplicativo Parler, que foi retirado pelo Google da sua loja de aplicativos. A plataforma é conhecida como o Twitter da extrema direita. O Google alega que existem publicações na rede social que incitam à violência. A Apple também exigiu que o Parler apresente um plano de moderação detalhado. Em suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro convidou apoiadores a segui-lo no aplicativo. A Apple também exigiu que o Parler apoiadores a segui-lo no aplicativo.